Fala galera, beleza? JB Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera trazendo mais um episódiozinho aqui da Sessão de um Noob, a sériezinha aí que o JB tem que jogar de assalte, infantaria, enfim. Pra dar aquela treinadinha básica aí que a gente tá dando sempre. E como sempre aí eu tento trazer um convidado especial pra ficar mais legal, mais dinâmico de se assistir, né? Já trouxe alguns convidados aí, já trouxe o Gabriel, já trouxe o Snafix. E dessa vez eu tô trazendo aí o Cheetos, galera. Isso mesmo, o Cheetos que é um dos membros do clã aí, como vocês já devem conhecer aí. E tá participando aí desse episódio comigo. Eu vou deixar na descrição aqui o link pro vídeo dele, ele também vai colocar a parte dele no canal dele lá, né? A visão dele. Então vai ficar aqui na descrição a visão dele também dessa partida, beleza galera? Então espero que vocês curtam, se curtirem, não esqueçam de dar aquele like favorito. O que você quiser fazer pra dar aquela força já vai te ajudando muito mesmo, beleza galera? Então, fiquem com o vídeo. Tem cara dentro da trincheira, eu acho. Bora aqui na... Barrira aqui. Não, não é dentro da trincheira não. É ali atrás ali, ó. Matei. Boa. Vamos jantar por aqui, ó. Ah, os caras ali na casa lá. Tudo ali no prédio. Tá no segundo andar, cê chegou a ver? Não, tá tudo no chão. Que isso, velho? Esses caras de sniper, mano. O cara tá lá em cima daquele... Calma. Ai, ai. Ele vai me matar de novo. Calma. Ai, cara. O cara tá lá em cima lá, quer ver? Ah, o cara vai matar ele, eu acho. Matei. Boa, boa. Ó, o cara aqui embaixo aqui, ó. Ah, vou morrer. Vamos tentar. Nossa, eu morri pra uma hora. Tô correndo pra caralho aqui, isso sim. Cara de morteiro, mano. Foda. Fala com 20 mesmo, vai. Tá bom. Ah, esse cara vai escarando eu não. Sobe aqui, sobe aqui. Os caras tudo embaixo. Caralho, já é uma travada aqui agora. Ó, eu fei muito cara e morri. Tem um cara em cima. Aqui em cima? Ai, tá. Veio na minha direção e me matou, velho. Que merda. Porra, eu fei muito cara ali, velho. Como que eu matei aquele cara? Acho que tu vai nascer perto de mim. Hum. Mais ou menos. Ó. Eles tão tudo ali no meio, onde é a brava ali. Beleza. Nossa senhora, mano. Veio, John, isso aí. Lá em cima do prédio. Onde fica a power gun. Deu pra te salvar aí? Deu. Porque o cara apareceu do nada, pensei que ele podia ter te matado. Vou morrer. Se passar aqui, mas não tô segurando ainda não. Nossa. Esse cara é de FY, né? Vai ver um vídeo teu. Tô atrás de tu. Beleza, beleza. Nossa, todo mundo nasceu aqui, ó. O Richmond deles inteiro nasceu aqui. Ah, não. O cara não me deu essa dosada na cara, não. Salve aí, salve aí, rapidão. Valeu, valeu, valeu. Tem um cara ainda, hein. Olha, ele deitadão ali, ó. Matei. Ninguém viu. Tem um cara ali, vai subir, ó, eu acho. Esperar ele botar a cara ali. Atrás, atrás, costa. Já peguei. Tem onde? Matei. Calpou muito. Tá vivo ainda. Peguei também. Tem um sniper aí. Tem sniper aí. Vou ruxar pra... Mais nas costas. Nasceram tudo nas costas de novo. Calpou muito cara e vou morrer. Aqui os primeiros são palco. Não, vou ruxar por aqui pelo canto, calma. Ali tem um sniper. Nossa. Muito nas costas. Muito, falei? Nossa senhora, o cara explodiu esse... Pra público que eu nem sabia que dava pra explodir, velho. Dá, só jogar uma ninja que explode. Ele matou de sniper. A sniper também pelos vistos explode. Caralho. O cara jogou uma canada ainda certeira aqui em mim. Vou entrar por aqui, quer ver? Entrava pelas costas, tô fudido. Entrava pelas costas. Vou ficar aí, eu cobrir as costas. Ah, mas eu tenho outro filme. Eu meti o pé já. Cadê? Tá aqui o pit médico. Pegue. Ah, morri pra esse cara ainda, velho. Não acredito nisso. Tô tudo no prédio aqui, ó. Beleza. Nossa, olha esse lag, mano. Muito lagada aí? Não, tá dando uma travada. Tá atrapalhando pra caralho. Não, não, não. Tô ficando uma desmobada aqui. Puta que pariu, viu? Ah, eu também. Meu Deus, olha a dificuldade pra pular do negócio. Ah, isso que eu ia falar. Nasceram lá naquele mesmo lugar lá de sempre. Nossa, tem muito cara lá. Matei e morri. Salva aí. Vai com 20 ao menos. Valeu, valeu. Desportado ali. Tô vendo. Vou já pro outro lado, porque os caras estão aqui já. Vou tentar por aqui, já é certo que eu vou morrer. Onde você tá? Tô lá naquele prédio lá. Ah, deu pra aqui no prédio, né? Vou subir aqui. Matei. Mataram, boa. Lá no fundo tem. Acho que nasceram aqui de novo. Nasceram. Acho que tem o cara gritando aqui. Vê mais um. Boa. Tem mais. Nossa, muito cara. Volta, 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 volta. Muito, muito, muito. Time todo, morri, velho. Ah, o cara me matou. O cara me matou. O cara me matou. O cara me matou de fim. Eu vi, mano. Caralho, eu não acredito nisso, mano. Traz você. Vamos voltar lá. Vamos tentar entrar naquela casa lá. Olha, olha quanto caralho, olha o mapa. Aham. A gente bombi tudo aqui pra cima também. Se liga aí. Ó, um aqui já na frente de cá. Dois, quer dizer, peguei. Peguei os dois. Nossa, boa. Ó, nas costas. Agora eu acho que eles estão nação lá nas costas de novo. T3 é meio foda, mano. Tem que ficar sempre rushando pra lá e pra cá. É, não tem um ponto pra onde eles possuem, né? Tem ponto de respawn certo? Olha, o cara lá em cima, ó. Tô vendo. Tô dando pra lá mesmo. Tem dois caras mortos aqui. Eu tô até com medo de ir pra ali. Tem um aqui. Ah, lá naquele cantão lá. Tô nascendo no mesmo canto direto. De sempre lá. Aquele cantão lá de trás. Ah não, vou morrer pra esse cara, mano. Que mole. Que que eu fui pra cima dele? Calma aí, eu te salvar. Ah, valeu. O cara te salvou. Agora estão tudo lá na... Não tem nem como saber, né? Lá no cantão lá, ó. Lá no outro lado, lá. Aham. Aqui na bravo, na bravo tem. Morri, morri. O cara jogou um RPG em mim, sério isso? Dá pra salvar? Valeu. Ó o cara aqui nas costas, ó. Vou morrer pra ele. Mataram. Dei sorte. Ah, outras costas. Ah, que doce. Vou te salvar, pô. Vou morrer mesmo? Não vá, tá aí. Não deu pra te salvar não. Ih, não morri ainda não. Ai, ai, ele deu uma volta. Tá vivo? Ai, consegui, consegui. Caralho, que épico. Deu pra te salvar? Aham, deu. Ainda mateu o cara. Boa. Nossa, eu ainda vim pra ele aqui da frente. Calma, vou fugir. Tá lá no cantão lá de novo. Beleza. Vou por aqui, porque já vi um maluco aqui em cima. Muito cara. Vou tentar flanquear tudo, calma. Nossa, Cheetos, 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 Cheetos. Acabou o munição, eu não acredito nisso. Nossa, sem nada. Pra mim também, véi. Nossa, matou muitos caras, véi. Mano. Velho, se eu deixasse munição, Chetos. Chetos, ia levar uns 4, 5 caras ali, velho. Ai, meu munição acabou também. Tava com as voo, hein. Roubei a munição do cara. Ah, não, velho. Eu não acredito que meu munição acabou logo agora. Quando eu falei, vou flanquear os caras, quando eu flanqueei, velho. Uns 5 caras de costa, velho. Eu vi, velho. Nossa senhora. Porque a munição tinha... Qualquer momento pra acabar acabou logo agora, velho, não tem... Ai, vão morrer. Será lá no... Matarona. Não cheguei nem como trocar tiro com ele. Não, tem mais ali, ó. Tem mais na trincheira. Quer trocar tiro de Red Grit? Vamos trocar de Red Grit então, ó. Caralho, caralho. Ó, hoje não é pequeno cantão aqui, ó. Matei, matei. Desce, tem mais. Calma, volta, volta o pacote. Muito cara aí também, né? Desceu a trincheira? Tem um perto da trincheira. Ah, lá acredito que eu errei essa granada, velho. Vou pra lá não, tá maluco? Ai, ai, morri já. Quando eu desisti, a gente ia morrer. Era que foi tipo... Tá ligado? Perdi essa chance. Cadê uma roubeira? Não, mano. Aquilo ali é pica demais, velho. Aquela franqueada ali. Troquei com o cara de 12. Melhor viver o viado, porra. Ai, ai. Salvei. Ele que, ele que, ele que, matou. Ai, peguei na faca. Ah, me mataram. O cara de WS, velho. Longe? Não, ele tá ali no... Pô, não sei explicar ali, não. Sei, sei onde é, sei onde é. Pega. Peguei. Ele é ele? Vou ver se consigo matar ele. Ai, costa. Puta que pariu. Nossa, eu vi. Me salvaram. Calma. Tô morto aqui do seu lado. Calma, calma. Calma que tem muito cara costa ainda. Tem, tem muito. Ai, valeu. Ah, me mataram. Tô chegando pelo meu corpo, cara. Não, meti o pé daí já. Ai, sabia que eu tomava esse tiro do sniper nas costas, velho. Vamos ver se consigo bloquear ele. Pegar pela cima. É, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos subir aqui primeiro pra pegar uns kills. Mano, tem um sniper ali no headfield. Porra, esse cara não morre não, velho. Quanto tiro pra você ter em cima do corpo? Trinta tiros só. Nossa, esse cara não morre não. Nossa senhora. Oito tiros na arma. Estão tudo ali, velho, olha. Não era quem fala que ganha aqui e aqui não, velho. Ah, morri. Oito tiros também. Ah, se bem que pra ser sincero, se eu tivesse com mais eu também nem ia fazer nada ali. Aham. Onde você tá? Tô aqui do teu lado aqui. Ah, costa, 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 costa. Pega logo ele. Vem por aqui, vem por aqui. Morri. Nossa, levei dois, não morri. Vou morrer agora, salva aí. Do teu lado aí. Caraca, o boneco voou. E agora? Do teu lado aí, ó. Eu caí, eu caí, eu caí. Onde você tá? Só usa, só usa o defib. 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 Só solta. Só solta o defib. Ah, caralho. Quando você vai ver depois disso, velho? Na minha tela eu tava do teu lado, eu tava vendo. Que posta, velho. Você soltou o defib? Tipo, só usou? E não, não. Não, porque eu fiquei apertando, tá ligado? Você ficou segurado. Pô, ainda falei, só usa, solta, solta. Eu falei, eu tava do teu lado, pô. Mesmo sem ver, tá ligado? É só apontar pro chão e usar, GG. Caralho, mano. Eu tava procurando, pô. Dozeiro safado. Vou dar uma pistolada na cabeça desse maluco lá. Errei. Ah, não. Que mole que eu dei aqui no final. Mas tá bom. Ó o cara, velho. Loucão. Quatro tics pra acabar. Dois. Ih, acabou. Tá bom. Caralho. Porra, mano. Porra, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.